Mãe! 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 Cadê você? Oi, filha. O que foi, filha? Ei, mãe, tá? Tá me chamando? Tem alguma coisa? Daqui a pouco a gente tem que lanchar, filha. Então, mãe, é que eu vi aqui que tem um novo lugar aqui no Sakura. O que tem aqui no Sakura, o museu? O museu de planeta pra gente aprender geografia. Então, a gente acabou vindo aqui nesse museu lindo, né, de geografia. Não é, Ana? É. Aqui é muito legal. Aqui tem vários planetas. Mercúrio, Terra, Júpiter, Saturno, Saturno. Então, pra gente ler em cima, a mamãe vai ter que te pegar, tá bom? Tá, então me pega a palinha. Carrie, peraí que a mamãe errou, a mamãe pegou a mão. É no colinho. O que você acha? Vem no colinho da mamãe. Igual vão subir aqui de jepec pra nós ver o que tem aqui. Então, mãe, olha o tanto de planeta. Muito legal, né? É, aqui temos Terra. A Terra? É o planeta que nós moramos. E aquele planeta vermelho? Ah, eu acho que é Mercúrio. Não, aquele lá é Marte. Marte? É Marte, é o planeta mais perto da Terra. Ah, verdade. E qual que é o mais perto do Sol? É Mercúrio, né? É Mercúrio. Olha que legal, Ana. Tô adorando, gente, essa ideia. Tem Saturno, né, que tem o anel, né? É, Saturno é o meu favorito. E o Júpiter é o maior de todos, né? É o maior, gente. Eu pensei que o Sol... E você, Ana, que matéria que a gente estuda os planetas? Ah, deixa eu pensar... Geografia! Porque a tia falou que geografia estuda planetas. Os mapas, né? Os mapas de ruas. Ai, que legal. Eu tô adorando essa ideia aqui, gente. E na minha escola, eu tô aprendendo isso. Tá sendo muito divertido. Você tá gostando? Eu tô adorando. E agora mesmo, eu tô estudando. Aqui é a Terra. Aqui é a Terra. É o Sol, Fih. É o Sol, já. Uh, gabacinha dura. Voltar pra escola, né, Fih? Então, gente, tamo deixando aqui a Ide Props. Muito legal esse D, né, gente? É, gente. Vamos anotar a ideia aí, tá bom? Vamos anotar... Vamos pegar um papelzinho, a caneta... E vamos escrever aí, Ide Props, que eu vou deixar agorinha mesmo. Espera! Então, gente, esse aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. No canal. Like e show. Like e show. Like e show. E de versões. Vai. Like e show. Like e show. Like e show. Beijão. Gente, os créditos vai para a Rap Alícia. Parabéns. Tchau, tchau.